Que delícia! Mas que chá tão bom! Ora vamos lá, Beto. Tenho que fazer a limpeza, lavar a roupa, cozer o pão. Vai ser um dia muito atarefado. Ah sim, é melhor descascar as batatas em primeiro lugar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Terei a pimentinha da foto, a pimentinha. Oh, logo agora é que eu tinha de encolher. Desculpe, mas nós precisávamos que a senhora pimentinha encolhesse. Ora é essa? Mas para quê? O quê? Querem que eu leve esta carta aos ratos da floresta? Bem, quer dizer... É que tivemos uma zanga com os ratos da floresta e já há um ano que não nos vemos. Ouvimos dizer que tiveram bebês e queríamos conhecê-los. Por isso nós decidimos escrever-lhes uma carta. Gostávamos de fazer as pazes. E decidiram que eu seria o carteiro. Nós ficávamos muito agradecidos. Desculpe incomodá-la, senhora Pimentinha. Eu disse que ia, mas o meu pai não... Já te disse que isto não são coisas para a vossa idade. Está bem, eu levo a carta. Muitíssimo obrigado. Só espero que tudo corra bem. Não te preocupes, ela sabe o que faz. Plop, plop, pli, plop, plop. Arrume os brinquedos. Mas que grande buraco. Já sei. Ah, felizmente a carta não se molhou. Ah, mas o que é que eu hei de fazer agora? Ah! Oh, não! O que é isto? A água está a subir. Vamos ver. Os amigos da floresta, vamos ver. Os amigos da floresta, vamos ver. Isto vai ser bastante complicado. Ah, que sorte. Isto é um trilho de animais. Pode ser que alguém me veja. Mas tem de ser antes que a água me cubra completamente. Finalmente, vamos ver a floresta. Ai, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim? Temos de pavola. Depressa, agarça isto. Estava a caminho da volta da casa. Com esta casa, querido. No braço. Depois conta-nos. Agarça a liana. Está bem. Já estou pronta. Agora puxem. O que vai ser de mim? Amor! Amor! Puxem com força Sim Vai por um tris Será que a Pimentinha? Acabo de perder oito vidas Será que está bem? Obrigada a todos, estão muito bem Aqui têm, é uma carta que o Sr. Bjorn Aiken me encarregou de vos entregar Ah, bem grata, nós também íamos entregar uma carta ao Sr. Bjorn Aiken Ah, então já fizeram as pauses Então os nossos amigos são raparigas Ah, por que não? Vá lá, apresentem-se, vá Que envergonhados Anota! Anota, vá Os rapazes arranjavam umas amigas muito simpáticas Ah, pois foi Tens muita força, Pilipe Pois tenho Não tivéssemos chegado naquela altura, não? Pois foi Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah Bebe Obrigada Como é que te chamas? Luf, Luf Que nome tão bonito E tu? Ah Eu chamo-me Lele, é muito prazer Adeus Atua 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 Devemos a reconciliação à Sra. Pimentinha Ah, ah, ah Tchim! É o que é isso? Ai, aqueles miúdos devem estar com certeza a falar de mim Quem é que está a falar de ti? Ah, por que é que tu estás a dizer isso? Tu estás a esconder-me alguma coisa. Não, não estou a esconder nada.